Oi Moris, tudo bem com vocês? Bora começar mais um vídeo aqui neste canal Bom, protelamos, protelamos, protelamos Dei uma enrolada básica, aquela preguiça, aquela vontade de não desmontar este apartamento Mas chegou a hora, né? Preciso começar, não tem muito como escapar A gente tem duas semanas pra entregar o AP E eu preciso começar a desmontar as coisas E aí como muita gente pediu, faz vlog, mostra você fazendo, não sei o que Porque eu quero documentar tudo, dividir aqui com vocês E é bom que fica depois salvo pra posteridade Pra eu lembrar de como a mudança dá trabalho E eu não inventar de fazer isso de novo uma vez na minha vida, entendeu? Então eu preciso começar a encaixotar as coisas Preciso começar a guardar o que não tá usando Já vou adiantar, porque senão fica tudo pra em cima da hora E aí já viu, né? Então a melhor coisa é já começar a desentulhar, começar a guardar as coisas Principalmente as coisas que vão ficar em caixa, né? Porque a gente não pretende fazer muita coisa na chácara E é isso, então já compramos várias caixas Mostrei no último vlog E hoje eu preciso começar a fazer isso Então convidadíssimos a participar desse processo junto comigo Me ajudar, mesmo que a distância, a cuidar de tudo isso Então deixem dicas também, quem tiver E se você é novo ou nova aqui nesse canal Já aproveita e se inscreve assim, você não perde nada do que rola por aqui Aproveita pra me seguir no Instagram também Ficar por dentro de tudo que tá rolando por lá E bora, gente Bora que nós temos que começar essa palhaçada chamada mudança Meu Deus, onde eu fui amarrar meu burrinho? Vem comigo! Bom, só neste momento Temos um recebido aqui em cima Da Pantene, maravilhosos Temos várias caixas que a gente comprou Temos um Marcelinho E eu vou começar Embroendo louça Essas coisas que não estão em uso Porque aí a gente já aproveita e já vai levando Porque é o tipo de coisa que eu não quero mandar no caminhão também Porque eu tenho medo de quebrar E aí, ó, depois tem muita coisa de decoração também Enfim, tem que desmontar tudo, né? É É triste, mas vamos lá, né? Vamos começar aqui Precisamos começar esse trem aí Bom, o negócio é o seguinte Antes de começar a fazer as coisas das louças, pelo menos Por que que esse bicho amou aqui? Pra o quê? Participar Tá Antes de começar a fazer a tour das louças Que eu já vou adiantar pelo menos isso Vou fazer nossa comida Porque vai demorar, vai deixar na pressão E eu esqueci que eu tinha que fazer comida Quero fazer um lombo de porco ali Que eu tirei Descongelei E vou fazer no molde barbecue Gostoso Vou mostrar pra vocês Né, querido? Vai guardar a roupinha, vai? Já guardei Olha Ah, já? Palhaço Ó, então resolvi fazer na Na panela elétrica Pra gastar menos pocitas Entendeu? É... Pra não ficar fazendo muita sujeirada E usar fogão Tô fazendo elétrica Rapidex Então vou colocar aqui, ó Nosso pernil Tá na função De fritar, tá? Fala congeladinha Esse pernil não, gente Lombo Tô doido É lombo suíno Deixa eu pegar aqui uma colher E a primeira coisa que a gente vai fazer É deixar isso aqui fritar, entendeu? Fritar bem Pra gente Colocar os outros ingredientes Dá aquela boa selada E já Vem mostrar os próximos passos Enquanto minha comida tá aqui fritando O Marcelinho tá pegando as louças ali Pra gente Já deixar ali na mesa Enquanto a comida vai fazendo Eu vou arrumando isso Dá aqui já Bora guardar tudo, minha gente Próxima vez que eu for Que a gente for mudar Se a gente for mudar E for pra outro lugar Que não seja próximo Eu vou botar tudo no Família Vende tudo E enjoei E comprar tudo de novo, gente Porque, ó Ninguém merece Peraí, peraí, peraí Bom, então, ó Já deu uma boa fritadinha Dourar, gente É um processo que é meio complicado De fazer na panela de pressão elétrica Dá aquela super dourada Na carne Tipo horas e horas E não vai ficar Então pra mim ali já tá Bem no ponto que eu preciso Vou pegar um limãozinho Maroto Aí Um limãozinho Queimado pra dar uma neutralizada No gosto forte e tal O bom teria sido temperar Mas como ela tava congelada Eu não consegui temperar antes, né Mas vai ficar gostoso Aí vamos aos temperos Que temperos quero usar Não sei Vou botar esse azeite aqui Uma pimentinha do reino Sempre bem-vinda Vou usar um pouquinho de pimenta caiena Opa, isso aqui é páprica Tá vazio Não sei nem por que tá aqui Ó, um pouquinho de pimenta caiena Delícia Aí vou usar Obviamente Um pouquinho de Colorau E um pouquinho de páprica Que eu adoro Sou viciado em páprica Espera aí Que vai mais tempero, né Vou botar um pouquinho De cominho E sal, né A gente precisa pôr um pouco desse sal Também Nossa, meu sal tá acabando E não está nos meus planos Comprar sal Bom Temperando Agora vamos deixar Os sabores aqui Darem uma Encrustadinha Nessa carne E a gente já volta Vou colocar a cebola Que eu tenho ali Picadinha já, ó Maravilhosa Cebolinha delícia Botar alho Também Meu alho picado Vou até deixar aqui Que depois vou usar Pra fazer o arroz Sabe uma coisa Que eu preciso pôr aqui Um pouquinho Fumaça líquida Que vai dar um saborzinho Aí mores Temos ali Um barbecue Maravilhoso Essa carninha Vai ficar um espetáculo Olha que delícia Vou colocar um tiquinho De água Só pra não ficar Tão consistente Mas bem pouco Porque senão Fica aquela aguaceira Nessa panela Só um tiquinho mesmo Só pra ajudar Dar uma diluída Nesse barbecue Aí acho que já vai funcionar E aí Vou colocar Não vou colocar nada Porque tá difícil de pegar Eu ia colocar Colocar um pouquinho De açúcar mascavo Mas fiquei com preguiça Então, ó Vamos fechar E vou colocar 40 minutinhos Na pressão Bom, e Marcelinho Ficou incumbido Do arroz E depois de fazer a batata No airfryer, né? Quanto a carninha Tá ali na pressão Que eu agora Vou começar a cuidar Ai, ai Da minha porcelona chinesa Louca Gente Sério Ai, ai Pra que, né? Pra que Acumular louças E coisas Enfim Mas não vamos reclamar E vamos Arrumar isso aqui Bonitinho Embalar bem Pra não quebrar nada Pra cuidar do que a gente tem Porque é tudo com muito carinho E é assim que a gente Conta a nossa história Então, pra gente ficar Nina Ferraz Inclusive também E aí O que eu vou fazer primeiro Eu vou separar As louças Por jogos Eu quero embalar Tipo, tentar embalar Os jogos separados Porque caso eu precise Eu sei onde tá Então eu vou separar O de abacaxi O azul E os outros Meio que não tem muito jogo E aí Eles vão separados Pronto, então eu já dei uma organizada aqui O jogo rosa e o rosê Que dá pra usar misturadinho O de abacaxi Que os pratos fundos estão Aqui Que eu nunca usei Gente Confesso que assim Acho que se você quer ter pratos fundos Legal Compre de apenas um dos seus jogos E aí quando você precisar servir alguma coisa Você faz Porque eu me arrependi um pouco De ter comprado esse São lindos, né? Mas Zero uso Quem sabe Agora na Penovo Pra um risoto É que na verdade Também tem um porém Essa história De ter que ficar subindo Pra pegar as coisas Dificulta muito E a gente acaba Ficando com preguiça Então agora Que vai ter espaço As coisas vão ficar mais À vista Quem sabe A gente use mais, né? Então ó Esse aqui é do jogo azul Esse aqui é do jogo de abacaxi Ali atrás Estão os que Meio que não tem jogo Esse joguinho verde Aqui é separado Esse aqui é do meu jogo branco De prato Da Tokstok Que não precisam ficar todos ali E agora vamos começar a brincar, né? Então aí Pra fazer essa parte da caixa A gente pegou De louça, aliás A gente comprou essa caixa aqui Lá Que ela promete ser mais reforçada Oremos, né? Então ela custou até um pouquinho mais caro E tal Por ser reforçada Deixa eu montar já uma aqui Pra começar a fazer o primeiro jogo Você decide Qual jogo vai ser embalado primeiro? Abacaxi? Peraí Azul? 10x0 para o plástico bolha Senhor, ele veio preso? Uhum Socorro Fica do jeito mais forte que existe Na verdade eu não sei nem Por que a gente comprou esse aí na Leroy, né? Provavelmente nos lugares de mudança Onde a gente comprou Era mais barato Mas tudo bem Olha lá Olha o desperdício Senhor E aí, qual o primeiro? Ei, linda Fala comigo Cabela Leila Leila A louca, gente Deixa eu tocar primeiro O azul Então o jogo azul vai ser o primeiro Bora começar no azul Marcelinho falou Cadê o Davi nessas horas? O que você vai fazer? Não precisa cortar, gente Vai enrolando assim, não Jesus Bora começar Bora começar Bora começar Tchau Tchau Tchau. Ó, fato número 1, não sei se fizemos uma boa escolha em usar plástico bolha, talvez jornal fosse mais prático. Número 2, eu queria deixar separadinho por caixa, mas primeiro, sobra muito espaço, a louça pode bater e quebrar. Segundo, economia de caixas, então o máximo que der pra tuxar ali a gente vai tuxar. Primeira caixa finalizada, quero ver quem vai conseguir carregar isso aí, porque se eu carregar isso aí em manage disco, eu fico de cadeira de roda. Mas nossa, coube bastante coisa, sobrou quase nada. É bom que nessa outra caixa já vão as coisinhas de servir também, né? Os potinhos. Olha um truque que eu aprendi na vida, quando a caixa tá meio aberta, é que essa não tá, mas quando a caixa tá meio abrindo assim, sabe o que você faz? Você cruza e dá um gatilho aqui bem onde você pegou, tá vendo? Que eu fiz aqui, que juntou, aí você fecha. Arrasou, menina. Isso aí eu aprendi fazendo. Lá se foi uma caixinha. Só que não é bom pôr mais fita, não? Não, porque em cima não abre. Tá. Como está seu humor hoje? Por que esses bichinhos, gente? É bom pôr mais fita. O que é isso aí? Tchau. E ainda tem isso aqui tudo, ainda tem os pratos de bolo também que faltam, faltam fazer as setas bem. Esse vai ser qual bichinho? Papá finalizado, arrozinho do Marçalitos, aí aqui está nossa carninha, olha que delícia gente, cheiro tá bom, e fizemos umas batatinhas rústicas também. Ficou gostoso, né mozinha? Até subiu fumaça aqui, bem bom. Sobrou um pouquinho de disposição minha gente, então estou fazendo a caixa aqui das coisas de mesa aposta, de jogo americano, coisa do tipo. A caixa ficou pesada, coloquei as tábuas aqui e as coisas de mesa aposta, jogo americano, guardanapo, suplá. Então foi quase todo mundo aqui, só esse aqui que está ficando, que vai em outra caixa. E assim surge mais uma caixa, já temos três, muito bom. Amanhã temos que terminar essas coisinhas aqui. Oi gente, bom dia! Ontem eu acabei não me despedindo, por motivos deles. Acabou a luz de novo, fui dormir sem luz. Aí detei, comecei a assistir os vídeos, deu um soninho, 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 empacotei. E aí acordei oito horas da manhã hoje. Ah, maravilhoso! Só que eu enrolei, enrolei e já são nove e meia. E aí agora eu preciso fazer meu skincarezinho da manhã. E lembrei que ontem eu esqueci de deixar o link, gente, do produtinho da Clinique. E eu falei, ah, vou lá fazer meu skincare, porque assim eu falo de novo, né? E lembro deles e falo e coloco o link que eu esqueci. Ai, ai, cada uma, né? Eu esqueço, gente, não adianta. Quando eu tô na correria, é babado. Então deixa eu pegar meu fóreo. Tô usando aquela espuminha de limpeza da Apoliana Japan, que eu estou amando. E vamos de fóreo, né? Que esses dias aí na minha cunhada eu fiquei sem usar o fóreo. Ontem eu já tava vendo, tô cheio de bolinha aqui. Não adianta, tem que já. Isso que eu tenho um fóreozinho de viagem lá. Mas eu acho que ele não é tão potente. Então deixa eu lavar aqui primeiro e já vem pra gente continuar, tá? Pronto, já lavei. Agora eu vou botar um pouquinho de água termal. Eu sempre gosto de dar uma espirradinha. Tô usando essa aqui da Vene. E enquanto seca a água, gente... Ontem... Aliás, hoje de meia eu tava lendo os comentários do último vídeo. E aí uma mina falou, nossa, parece que você tá com falta de ar, não sei o que. Mas não é, gente. Parece realmente. E às vezes até dá tipo um afogamento, digamos. O clima tá muito ruim. Agora começou a chover um pouco, vamos ver se melhora. Tá muito seco. E meu nariz, ó, tudo ele entope, tudo ele fica ruim. Assim, e aí eu começo a falar e não sei o que, e afoba. E aí fica essa sensação de falta de ar. Mas não é, não. É o nariz mesmo que ferra com a minha vida. Mas não tem muito o que fazer, né? Não sei, talvez mais pra frente aí eu preciso ir num otorrino, ver se tem uma carne esponjosa aqui. Mas é que tudo ele entope. Aí eu tenho que ficar com o remedinho de nariz o tempo todo. Ah, é um saco. Bom, tô aplicando aqui meu produtinho maravilhoso, por diferença da Clinique. Gente, segundo dia de uso, tá? E a pessoa já tá falando tão bem. Mas é que realmente ontem minha pele ficou linda o dia inteiro. E ó que eu saí, tomei chuva. Não ficou oleosa, ela mantém tipo esse glowzinho assim do produto. Mas não ficou oleosa, não ficou nada. Fiquei apaixonado. De verdade, ó. Já estou hidratado, protegido. Cuidado da idade. Olha que maravilha. Dessa vez vou lembrar de botar o link, prometo, tá? E pronto. Já estou pronto para começar meu dia. Como vai a sua tia. Mas esse dia de hoje eu vou deixar pra colocar no próximo vlog, né? Porque a gente tem que estar junto aí todos os dias, não é mesmo? Eu falhei bastante no começo desse mês. Eu espero que vocês entendam. Mas é que na correria e ficando lá no interior também, tipo, vai pra cá e vai pra lá. Então eu não consegui muito manter o foco. Mas vou aproveitar esses dias que vou ficar aqui pra fazer as coisas da mudança e tudo mais. Pra dividir tudo com vocês, tá bom? Então espero que estejam gostando. Já fizemos três caixinhas da mudança. Ainda tem muita coisa pra fazer ainda. Mas é isso. Tamo junto. Obrigado pela companhia. E amanhã a gente se encontra aqui de novo. Combinado? Um beijo no coração e a gente se vê amanhã. Tchau!